Vamos lá, botar no GPS aqui... Sabe o que eu quero, Marilberto? Eu quero é dirigir! Pera aí que eu vou botar de novo, não. Tem alguma coisa errada. Tá, agora parece que foi. Vamos lá. Em 200 metros, vira à esquerda ali, ó. Que porra foi essa? Em 200 metros, vira à direita, é isso. Fábio Porchat? Caralho, Porchat! É tu mesmo, maluco! Realmente tá rolando isso, cara. Velho, agora eu tô sendo guiado pro meu destino pelo Waze, ou melhor, pelo Fábio Porchat. Vira à esquerda ali, ó. Em seguida, mantenha-se à esquerda, Judite. Judite! Ah, que que é isso, velho? Eu tava até com o meu book aqui. Tava indo pra um cast e eu ia gravar o Vida de Modelo. Mas, velho, mudou. Mudou o vídeo, velho. Olha isso aí. Em seguida, mantenha-se à esquerda, Judite. Judite! Judite, mantenha-se à esquerda, Judite! E aí, Fábio? Cara, sou teu fã, velho. Eu sempre conversava com a antiga moça que ficava aqui, me guiando. Tô aqui pra falar que eu admiro o teu trabalho. Sou teu fã. Eu saí todo dia de carro. E a gente se falha um pouco, porque a nossa relação pode ser mais próxima. Admiro a tua participação lá do Porta dos Fundos. Assisto todos os vídeos. Fábio, tá aí ainda? O Fábio, porchá? Porchazinho? Parece que o porchá cansou, galera. Desistiu. Foi embora. Foi despedido, muito louco isso Mas Eu sinto que agora Eu tenho uma relação muito próxima Com o Fabio Porchat Que ele tá muito presente Na minha vida Cara, eu tava falando de ti agora Cara, é sensacional Aqui eu tava falando da nossa amizade Do nosso contato juntos, entendeu Que a gente tá criando essa ligação Esse elo forte, nós dois Eu e tu, tu e eu, eu e você, entendeu Vê se a gente consegue marcar aquele jantar, beleza Eu tava falando aqui pro meu canal Pro pessoal que assiste meu canal aqui O quanto que a gente é amigo, entendeu Porque eles não acreditam que você tá aqui comigo mesmo Que você tá, é, me guiando Tua vez, Porchat Valeu, Porchat Adorei conversar com você Até a próxima É nóis Olha só quem que eu tô aqui, galera Comigo, estou aqui Pra dizer pra vocês que eu não conheço esse canal Mas um dia eu vou conhecer o YouTube E 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 eu vou conhecer o YouTube Tchau, tchau